E meu querido, tu dizes que zero pena, zero não sei quantos, com licença faz assistir Wimbledon, devias ter vergonha na cara, porque sabes uma coisa, se em vez do Zé Eduardo fosse o João Lourenço, estavas mortinho, não estavas aqui para falar, porque o Zé Eduardo Chantes, como inimigo dele é o João Lourenço, vai ser enterrado, ok? Ok? Vê se te olhas no espelho, seu hipócrita, estás tão caladinho por quê? Não criticas a governação de João Lourenço, não falaste de cafunfo, não faz nada por quê? Pagaram-te quanto? Seu vendido, boca da alugueira, desilusão dos revus.